Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu tô tranquilo, fiquei um tempo fora aí, porém consegui jogar nesse speed com RF, tentei ser competitivo, mas infelizmente fui de RF, terminei na 24ª posição, até uns dias estava em 23º, então provavelmente algum danido teve sua conta restaurada, e aí ele pulou para o 24º, uma bosta né cara? Mas enfim, talvez se eu tivesse feito um MG, eu teria tido um resultado bem diferente, porque falei pro pessoal eu não ia fazer MG, fui contra a maré, mas agora no final por questão de curiosidade fiz um MG e achei surpreendente o resultado, confesso que não sei jogar, joguei de MG há muito, 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 muito tempo atrás mesmo, quando o MG era o Oshare né, todo mundo queria pegar level para poder criar o MG, então nessa época não tinha nada a ver com o que é hoje, e eu fiquei surpreendido com o poder de fogo desse cara, é absurdo, 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 peguei o básico dele com um amigo meu, o Ricardo, eu coloquei, o Ricardo ele é de pato branco, no Paraná, então ele passou para mim ó, coloca isso, isso, isso e isso, e boa sorte, e aí eu fiz o que ele falou, acredito que ele tenha feito no MG dele também, e comecei esse MG, quarta-feira pela manhã, então foi quarta, quinta, sexta, e hoje eu cheguei aqui em casa, agora há pouco já estava level max, mas tive alguns DC, enfim, não foi aquele up perfeito, muito KS, porque quando você voltava para o spot já estava tomado, e eu não estava dando aquela ênfase para estar cuidando também, porque já não tinha mais motivo né, foi só para aproveitar o, aproveitar o spec de last burn mesmo ali né, de última chance, para rushar ele aí, e pegar esse level, então bem legal, consegui pegar o level 700 com muita tranquilidade, me espanta a força que está esse Shire, então está 700 aqui, vou mostrar como é que está a build dele, pessoal, não sei se é a melhor build, mas foi o que o meu colega me aconselhou, ele falou, bota 150 de energia, 600 de agilidade, o resto em força, então eu fiquei com 150 de energia, 600 de agilidade, 2283 em força, cheguei aqui, ataque power utilizando a magia nova, 3.800, não é grande coisa, mas também não é pouca coisa para um Shire level 700, eu nunca vi um Shire 700 com isso de damage, nunca, não sei a Summoner aí depois, se elas chegaram a isso, depois desse rework que teve também, eu também não jogo, não quero jogar também Summoner, fiz um vídeo no dia que eu transferi meu RF, no dia que foi autorizado já para fazer as transferências, mas infelizmente esqueci o micro desligado, então não saiu nada, no vídeo ficou um macaca, então dessa vez eu não corriu o mesmo risco. Coitado desse Shire, não é tão preparado quanto estava o RF, mas eu utilizei a Conker, utilizei Ruby, que tem HP Recover 3%, 10% de xdmage, kitzinho aqui, vem o pick panda ring, pet panda, wizard ring e esse air ring mais 11, maravilhoso aqui temporário. Penta mais 9, vagabundo também, 3, o socket que eu tenho, esse hotel aqui que eu usei no RF, mas não tinha como pôr nesse, e minhas contas que eu utilizei para poder farmar, tinha bastante Penta 288, né, que é os Antonia, mas eu usei, acho que só a arca que caía, acho que não tinha como cair o Antonia, enfim, o problema é que acabou o gold das contas, nula, aí eu usei esses RTLzinhos vagabundo aqui, e estou andando aqui com ele, cara, nesse spot aqui, a rotação está baixa, 80k de damage por segundo, 0.58, mas dependendo do spot melhora muito, esse spot aqui é horrível, mas como é o spot que eu consegui vago brigando no KS, DKS demais, que se me gênero nas pessoas aí, até peço desculpas para quem eu DKS com ele mesmo, estava bem apelão, então é isso, deixa eu ver aqui a mais, ah, os itens que eu utilizei nele, 7zinho, tudo mais 9, mais 16, tá, então ajudou bastante na defesa, essa sword aqui que eu comprei no market, cara, maravilhosa, maravilhosa, cara, xdmage level 20, olha, se tivesse um attack speed ali seria muito melhor ainda, mas foi o suficiente, eu acho que, porra, não poderia ter arrumado uma melhor, acho que essa foi a melhor mesmo, foi bem legal, no RF eu peguei muita bless, esses speed server eles deixaram o rate bem alto, então, nossa, cara, peguei muita, 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 muita bless mesmo no RF, coisa de 200, 300 bless fora, o que eu gastei para deixar o penta dele mais 9, 7, mais 9, foi absurdo, assim, então tá aqui o MG, ó, eu não transferi ele ainda, tá com os itens do game, tá com o mãozinho premium ativo ainda, só que é só porque eu te diz, né, então terça-feira ou quarta-feira ele acaba, aliás, amanhã é a noite, né, que é domingo, enfim, aqui é o status dele, a skill 3 dele não tem segredo, é, cara, isso aqui é meio que regra para qualquer um, 10, 10, 10, botei 20 aqui de recover, eu acho que exagerei demais, na sequência dá para resetar e tirar pontos aqui, exagerei muito, porque eu vi que teve pessoas que colocou, tipo, 1 ponto, 3 pontos aqui, e foi feliz, e eu tive tanto medo que eu botei 20, beleza? E, enfim, 10, 10, 10, coloquei 13 pontos apenas aqui, mais para frente eu melhoro a agilidade, ó, quando eu transferi ele, talvez eu upe a defesa e ataque da asa e também defesa do armor. Aqui eu vou melhorar aqui em cima o ataque success rate, eu gosto de deixar aqui 20 para não dar tanto miss, aqui não vou mexer nada, aqui não vou mexer nada, aqui talvez eu mexa uns 3 pontos, aqui eu mexo talvez uns 6, 7 pontos, aqui eu deixei 20 e 10 aqui, aqui não vou mexer mais em nada, aqui vai ficar 10 mesmo, aqui, nesse aqui, o máximo é 10, então aqui eu vou colocar mais uns 3, 4, 5 pontos, não sei, tem que fazer 7 a conta, no max, no max, aqui é o mínimo, né, no max aqui eu coloco talvez uns 3, 4 pontos, talvez eu coloque o ponto aqui em recover a HP, que no futuro pode ser que me ajude, aqui eu não vou mexer nada, vai ficar tudo 11 mesmo, que é 3%, então eu teria que gastar muitos, quase, são 8, com 8, 16, 32 pontos para poder pôr 1% a mais em cada um, então eu não vejo que seja viável. Então, já comprei aqui o Speed Server Transfer gratuitamente, então não vai ter como eu comprar, vou tentar comprar aqui, ele não vai conseguir, já está aqui no meu xshop, para utilizar ele, vou dar um uso, ok, beleza, ele some daqui pessoal, e vem parar aqui em cupom premium, é, cupom premium, antigamente era cupom box, você vai clicar aqui, em use, next, aí ele vai falar, é, o servidor Speed Server 2, vou selecionar o meu personagem, a Shireann, vou colocar aqui o server que ele vai ir, Alphahem, e o novo nickname dele, vou verificar se dá ok, se dá ok, pode transferir, porém, tem algumas exceções, ele não pode estar em gens, o meu não está em gens, como os seus funcionários podem ver, ele também não está em nenhuma guild, nada do tipo, então, vai ser bem, bem tranquilo, antes de transferir, eu vou levar ele para a Nix, já a level, é, a level 700 antes de transferir, para ver se tem alguma diferença, esses itens aqui, eu vou deixar no baú, não sei se vai adiantar muito, porque é terça-feira, encerro o server, mas se alguém quiser, só mandar nos comentários aí, o primeiro que mandar, e quem quiser, eu já passo, já, absurdo, cara, absurdo, absurdo, já, logo de cara, já, constatei, que é, absurdo, isso, que ele não tem o A-Ring, lá do direito, e a level 700, ainda não usa horse, né, galera, e está com uma, Dark Hand Blade, mano, que linda essa sword, não sei se vocês lembram, cara, quando tinha os MGs, e, mano, essa sword, junto com o 7, o de Kane, mano, era coisa do outro mundo, era lindo demais, opa, errei o caminho, para lá, eu não lembro se eu precisava ter pego o portal, mas acho que sim, acho que o portal ia dar uma, uma ajudinha boa, logicamente, pessoal, que a única, a única e grande coisa que vai mudar aqui, meu Deus, o que que é isso, que vai mudar daqui para o server oficial, essa pequena diferença aqui, 5% de Recover HP, Ignore, e retorno, né, e detalhe, ela dá 200 de defesa, e 80% de Absorve, então isso aqui é algo, assim, ridículo, né, que nós não temos lá, e eu não vou ter esse A-Ring topz aqui também, mas assim, vamos dar uma olhadinha, do jeito que ele está aqui no speed, engraçado, com 600 pontos, defesa de 2k de defesa, achei bem, bem, bem legal essa defesa dele, tipo, tratando-se de um Shire que não tem as 5 partes do set, né, não tem um Helmy no caso, é, bem legal, e o Hit que ele já está dando aqui, dano excelente de 48k, eu achei um dano bem, bem alto, não vou usar o Mold aqui, senão ele vai voltar tudo de novo, não lembra, deixa eu tentar matar esses mobs, que pode ser que eles, pode ser que eles sejam lá do spot, nós já vamos matar eles aqui, quero ver se eles 700 já vai conseguir lurar lá, lurar não, segurar o spot, segurar essa onda aí, mas me surpreendeu demais, cara, que ele me alinho aí, com os jogadores de MG, e falo para os senhores, olha, competitivo, se eu tivesse feito de repente um MG, o cara teria me saído muito, muito, muito melhor do que o que eu me saí com o RF, porque o RF eu sofri demais, tive que colocar pontos em energia, aí depois do 400 tive que resetar, ou seja, gastei uma fruta, porque não é falta mana, por mais que as duas armas ali sejam praticamente, são full options, né, com recover mana e tudo mais, gasta muito, e não tive o mesmo rendimento, depois que ele foi para a férias, nossa, foi muito desastroso, a única vantagem que eu tive ali, foi porque eu cheguei, eu joguei, tipo, atento o tempo todo, então você upa rápido, porque você está ali em cima do teu char, está fazendo ali, de tudo para ele não morrer, para ele não tomar DC, comprar um pote, um elite, e tal, então você acaba sempre chegando primeiro nos lugares, e essa é a vantagem, que você pega os spots vazios, então quando o pessoal começa a chegar, você já está em um level que eles não conseguem dar KS em você, mas se eu tivesse feito um MG, com certeza a minha posição no ranking ali, teria sido melhor, eu acho que de todas as participações de Speed Server, essa foi a pior de todas, nunca fiquei tão longe, em 24º, muito longe, pessoal, do jeito que está aqui, ele está batendo 7.0 ali, deu uma boa KS, eu acho que melhor que isso, ele não vai posicionar, talvez eu não esteja em uma posição boa no spot também, mas assim, eu não estou nem usando o pote, não está acabando uma G, não está acabando uma mana, nada, ele está sendo autossuficiente, então se alguém tivesse aqui um personagem MG, nessas condições, para levar ele para o servidor oficial, com certeza eu conseguiria, ficar no spot tranquilo aqui, colocar umas potezinhas de HP, considerando que se você tiver um servidor, que tenha os itens pentagrama lira, com punish, aí você faz isso com o braço nas costas, aí você faz isso com o braço nas costas, com certeza, 51 mil de damage, no double damage ali, 49, então, cara, só no puro damage, já segura um spot, se considerar um Erctelzinho ali, pelo menos, Lemuria com defesa ativa, ou quem está nos outros servidores, que tem pentagrama lira com punish, cara, o cara deita e rola aqui, na maior tranquilidade do mundo, na maior tranquilidade, nesse level já, beleza? É só para mostrar para vocês mesmos, como é que está, na sequência, quando eu transferir ele, eu mostro também, como é que ele vai ficar, beleza? Vocês viram que é bem capaz, é bem tranquilo, rotação 7.0, 7.2, 7.3, excelente, para um Charmissilever, então, eu vou dar um pause agora, porque precisa, 10 minutos deslogado, para vocês, é só uma piscadinha, e a gente já volta, já no servidor, que eu vou estar transferindo ele, muito importante, vou estar levando, esses itens aqui, vou até deixar mais 16, de repente, vamos ver se vai ficar de primeira, falhou, de repente, alguém, ainda queira aproveitar, esses itens aí, vai, 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 nossa, eu esqueci, como difícil foi, para deixar mais 12, aí, mais 16, não vai dar, para ativar ali agora, porque, estou na cidade, fechou, quem quiser, pode vir, pedir para mim aqui, e na hora, que eu passo para vocês, só o Penta, que eu não vou até, um Blast of Light, eu passo, set e sword, tudo, Penta, eu vou deixar, porque tem uns 8, mas não tem 3 demais, isso aqui, eu vou deixar para cá, é, esses outros itens aqui, não tem muito o que eu fazer, vou perder todos eles, infelizmente, fechou, eu vou dar select server agora, para poder trocar, para poder, transferir ele, para o servidor original, e eu já volto, para vocês, vocês vão, piscadinha de olho, então galera, voltei, então, como falei para vocês ali, vou tirar meu personagem, no speed server 2, personagem Hashiran, level 700, vai para o AlphaRain, vai ser todo, irama o nick dele, e tinha falado, que o nome estava disponível, e agora, já está falando, que não está mais, vai ser, Tobirama, MG, o que vocês acham, é, fechou, Magic Gladiator, beleza, confirma, ok, 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 já vamos logar, e aqui está o MG, já no server AlphaRain, com tudo em cima, ó, com tudo que tem direito, já, vamos colocar aqui, já manda, as words, legal para caramba, isso aqui, ah, esse aqui, não vem em Ita, beleza, bom, nosso caso vai ser, STR, então vai ter uma, Thunder Blade, vamos ver, quanto que ele vai de, DMG aqui, é, caiu 400 aqui, também, devido a wings, e tudo mais, a tri, não mudou nada, build também não, um zinho para imitativo, os buffs continuam, até mesmo, o full XP, então dá para, colocar ele, o plano aqui, nesse caso, bem legal, tudo certinho, vamos, na, Green Mode Case, então a gente vai ganhar, 100k de rude, que eu já vou usar agora, a asa, vamos pegar esse talismã também, e o set, beleza, então já vamos colocar essa, 100k de rude, beleza, vamos pegar o faturinho dele, mais 11 né, é, melhor do que o Speed Server, mais 11, mas, ah, não tem a desfamar, tá, a asa agora, vamos dropar ela, agora já ficou um pouquinho mais bonito, esse set aqui, set Atlans, antigamente, se chamava, unicórnio, esse set é bonito pra caramba né cara, puta que pariu, já me deu um pouquinho, vamos colocar agora, o setzinho, Blue Danger, opa, tirar essa aqui primeiro, fechou, legal, já me deu um pouquinho, o damage, a defesa deve ter caído um pouco né, porque ele fica com mais defesa pro set mais 15, mas está aqui, tem 100k de rude, vamos comprar já a swordzinha pra ele, e foda-se, né, isso aqui vai ser um char secundário mesmo, então temos 100k de rude nele, vamos torrar, e aqui pessoal, tem o meu RF, ó, ele tem 100k de rude, beleza, e como ele pegou o level, é, 700 na primeira semana, mas acho que são duas, nas duas primeiras né, mas enfim, eu peguei em três dias, ganha mais 100k de rude, beleza, vou deixar aqui no xshop mesmo, que daí eu posso vender, pra alguém que queira pagar em bless, mais esse 100k aqui, ou seja, 300k, fiz que fiz dois char, imagina os caras que fizeram oito, nove char, dez char, então é um investimento, é o speed server aí, cara, mas vamos ver, agora ele ainda não tem, o, o, o personal story, o story dele, inventário expandido, vamos vir aqui pra página dos eventos agora, da E700, vou selecionar aqui, tá no alphahem, tem que fazer login na conta de novo, beleza, já entramos aqui, vamos selecionar aqui, server alphahem, personagem Tobirama, vamos resgatar, inventário expandido, 14 dias de ring, e pet, aqui também temos inventário, inventário e inventário do baú, 30 dias de moon premium, e 28 dias de gold channel, perfeito, daqui pra frente agora, você vai ter que selecionar aqui, pra poder concorrer a esses 720, pega um card hood, e vai evoluindo até o final, então aqui a gente já resgatou todas as nossas recompensas, então vamos vir nele aqui, vamos ativar primeiro o que, Magic Pack, baú expandido, e Magic Pack, beleza, vamos dar um pulinho lá em Elbeland, vamos dar um select char, pra ativar essas opções, vamos ver, tá, ativo agora, dois inventários, baú duplo, beleza, então vamos deixar esse talismãzinho já ativo, gold, moon premium, pet esqueleto, e tudo mais, mais sete dias de gold, aqui, eu tinha um select já, é isso galera, tá mostrado, tá aqui meu MG, deixa eu só fazer o esquema, vou passar uns itens que eu tenho aqui, pra ele, só um instante, vou colocar aqui, um implementezinho full option nele, só pra gente ver como é que é, o MyRig level 700, 3 options, bom pra caramba, esquerdo mais ou menos, um ring semi full, só falta o reflect, e aqui a gente vai usar agora, vamos pegar esses de 3 dias, pet esqueleto 1, ativar esse aqui também, 3 dias aqui, vou colocar já o pet esqueleto 1, o ring, vamos deixar esses itens pra cá, isso aqui eu acho que eu vou acabar ganhando tudo pro ferreiro, porque eu não, ah cara, eu tô com uma dó de gastar esses wood, cara, porque esse char aqui vai ser um char farm, sabe, então não sei se vale a pena a gente, ficar com essa monteira de item aqui, cara, que não serve pra nada, e eu acho impossível, vamos dar um pouquinho em mix aqui, deixa eu virando aqui, já salvo, vamos descer, deve estar um KS infernal agora, mas a diferença de 80% pra 61% e 0 óptimo, né pessoal, então a diferença aqui foi só mesmo o pendante da ajuda, e o ring, e eu ainda não tenho o penta bom aqui, tá, tô usando o penta bound aqui, vamos ver, foi pra 4 mil, 4 mil, cara, caralho, que porra é essa, velho, como é que pode nos desce, 4 mil, toda hora eu venho pro caminho errado, 4 mil, eu não acredito nisso, personagem leve 700, não, não é possível um negócio desse, 3 em 900 e 4 mil 394, ridículo, esse personagem é ridículo, cara, ridículo, não é possível isso, deixa eu ver se eu tenho aqui um, um kickness, vamos ativar aqui, caralho, isso é, isso é ridículo demais, 150 de ataque speed é pouco ainda, só aumenta 20 pontos, 15, ridículo, ridículo, cara, nossa, eu vou colocar um penta, liga aqui nele, aqui, pra vocês verem, um estrago que ele vai, não, eu não tô, eu não tô acreditando nisso, eu não consigo acreditar num char level 700, com 4k de damage, utilizando uma porra de uma sword dessa, não, não é possível um negócio desse, não deve tá certo, cara, não deve tá certo, eu vou, eu vou, eu vou, vou acabar gastando esse 100k de hood aqui, pra comprar uma, não é possível, cara, não é possível, comprar uma swordzinha, pra gente ver como é que, é, como que vai ficar esse, esse MG STR aqui, cara, o que que é isso, o que que tá batendo esse char, velho, ai, vai morrer, fila da puta morreu, ah, não, vou fazer o seguinte, mas ele vai sobreviver lá tranquilo, 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 eu acho que eu não, deixa eu ver se ele tá programado aqui, não, não tá, perdeu as configurações, é por isso, então eu vou tirar isso aqui, deixa sete só, ah, aqui nós vamos, só isso que nós vamos pegar por enquanto, beleza, esse CRF aqui é bravo demais, cara, puta que pariu, vocês veem CRF e vocês correm, perdi CS hoje, não boto fé, tava fazendo compras com meu filho, e acabei perdendo CS, cheguei em casa, já era 8,40, caralho, mano, ficou muito grande o vídeo, velho, queria fazer um videozinho, não vou ativar o último, mas não teve jeito, vamos dar um pulinho lá em, eita porra, mix, vamos utilizar o helper aqui, não vai não, viado, mix, vamos pegar, vamos pegar, mine, mine, file, boa, duvido que ele vai morrer agora, duvido, olha o que tem aqui mesmo, caralho, tem mesmo no spot, porra, caralho, velho, ou no servidor, aqui no, no off-hand, tem, olha só, 14 servers, e está dizendo que, ele não encontrou nenhum spot, ah não, tem alguma coisa errada, ainda estou abismado com esse damage, 4.394, eu não acredito, eu não acredito, pena que eu não posso, não tenho W, não, não tenho, para meter um wizard ring aqui, cara, eu não estou acreditando, eu não estou acreditando nisso, nossa velho, fiquei até com o momento, mas eu sei que não vai prestar essa porra, tenho certeza que para pvp, não vai prestar, mas vamos lá, vou voltar para o spot rapidinho, só para vocês verem, e vamos cerrar esse vídeo, que está gigantesco, e grotesco, com esse MG, meu Deus cara, um shard level 700, com 4k, 3.900, 4 e pouco, é demais para minha cabeça, eu não consigo, isso aí, mata essa bicharada, do caralho, vamos chegar de mansinha, vamos lá, vamos lá, é que aqui não, é spot pica, ali no outro, é que ele pegou o zen ali, não, eu vou tentar ir ali, no outro spot, para ver cara, mas imagina o cara, que conseguir colocar, pegar 800, colocar uma zinha max nele, cara, vai chegar, vai chegar, vai chegar, esse card de damage, fácil, é, mas com essa sword aqui, não vai dar rock não, cara, só que assim, eu não sei se é o, se é o penta, que eu tinha água lá, continuo com água aqui, né, não sei se é o penta, ixi, já tem negra aqui, já, o cara não quer nem, ah não, aí, vamos ver, tem, se será que, não é, sumonar tá dando hit kill aqui, sem chance, sem chance, sem chance, nossa, speed da sumonar é, é fora do comum, né cara, é muito fácil para pegar, speed máxima da, da sumonar, e o cara tá com, asa de anjo ali, putz, bem que eu podia ter nessa conta aqui, né, geralmente eu tenho, mas não tenho galera, não tenho, perdi muita coisa no alpha hand, fiquei muito tempo sem jogar, tudo que você tem no, no x-shop ele expira, com o tempo e desaparece, é, aqui eu não vou matar nada, não vou ganhar com a ks dessa sumonar nunca, até porque não dá nem para saber, não sei qual o set que ela tá usando, para tentar identificar o level dela, mas tá usando uma, a arma silver ali, então é um level bem alto, então assim cara, mas de prima aqui, gostei demais de mg, vamos tentar ir para a férias, mas é férias, tenta pegar um spotzinho de, ai caralho, eu vou morrer, quer ver, eita porra, vou perder o meu zen, meu precioso zen, e aí, diz aí nos comentários, que eu tô louco para gastar, esse HUD aqui, o que vocês acham, aproveito para, vamos ver, eu sou bom contra fogo e darkness, um spot darkness lá é bom, eu acredito que vai ter um impossível, vocês acham que vale a pena, gastar esse 100k de HUD, para comprar uma sword para mg, ou simplesmente, oh, tem um spot vago, vamos ver como é que vai ser lá em férias, se vale a pena, gastar esse 100k de HUD na sword para mg, ou se eu junto com mais as 200 que eu tenho, venha do sejo, e vou ser feliz, vou ser feliz fazendo umas blazinhas, para começar aqui, porque eu estou começando, parei com o Alphahen, tenho algumas coisas para vender lá ainda, não vendi, mas enfim, caralho, ao invés de ele durando, essa bicha arada, não, está deixando os bichos vivos, vou ter que calmar um penta melhor, para ele ter um penta ali, vou acabar colocando esse lira nele, quero ver o que ele vai fazer, vai arrebentar tudo, enfim, acho que eu vou acabar guardando esses HUD mesmo, em vez de eu gastar, mas deixem aí nos comentários, dependendo do que vim aí, de negro pedindo para ver, como é que fica com a sword, eu compro e, e mostro como que fica com a sword Blood Angel, que com certeza deve ser bem melhor, do que essa swordzinha safada aqui, mas cara, ele dá uma forneçada na segunda, ele deita tudo, não tem, esse char aqui está demoníaco, está bom demais, você está doido, como eu diria meu amigo, está bom demais, bom demais, bom demais, fechou galera, esse foi o vídeo, meu charzinho IMG, me surpreendeu positivamente, muito bom, trouxe o speed agora, fresquinho para vocês, valeu, tamo junto, abraço, precisou de Wcoin, portal dos créditos, aceita todas as formas de pagamento, usa o cupom do pobre, PJMU, ajuda a fortalecer nós lá, tamo junto, valeu, é nóis, foi, Tchau, tchau.